A Vila de Rei Bem-vindo ao Centro do Mundo Olá Este não só é o ponto zero de Portugal, o Centro do Mundo, como é também o meio da Nacional 2 Portanto, por isso é que nós dizemos, estamos no Centro do Mundo e o mundo é redondo E muito bem, e porquê a Vila de Rei? É porque não, a Vila de Rei é absolutamente fantástica Tem um manancial de natureza, de pessoas, de características únicas Se calhar por ser o Centro do Mundo, que são completamente apaixonantes E pronto, cá estamos nós, felizes da vida E a trabalhar com esta vista Já foi a minha vista de escritório, podia ser melhor O Museu de Geodesia está exatamente no ponto zero Isto começou com a Dona Maria II, absolutamente visionária, que quis saber como é que era o território dela Pronto, isto que eu sei, a brilhante conclusão Isto aqui é exatamente o centro do mundo através de triangulação e muito trabalho Portanto, valorizamos isso Tinha que ser uma mulher Valorizamos isso e não só Valorizamos o fato de este ponto ser essencial para mostrar às novas gerações O caminho que se percorreu desde a desbravar território até encontrar o ponto zero E encontrar satélites e fazer satélites e fazer todas as comunicações que temos Ou seja, quando temos no telemóvel muitos números em termos de referência GPS É a nossa geolocalização mundial Este é o nosso ponto zero, a nossa identidade Paula, os encantos de Vila do Rei? Os encantos são inúmeros Onde começar? Natureza acima de tudo Pronto, a gente também Temos já alguns Praias fluviais Praias fluviais, absolutamente fantásticas Temos o Pinedo Furado, que não só é o Pesadice, como é uma praia fluvial também Portanto, tem lá tudo, é o nosso maior postal aqui de Vila do Rei Temos o Mirador da Seada, temos a praia fluvial do Estelinho Temos a praia fluvial de Fernandais Temos inúmeras caminhadas, percursos pedestres Há coisas muito fantásticas para fazer em Vila do Rei Uma mudura Temos uma mudura Também queremos um bocadinho voltar atrás E voltar à tradição das fotografias familiares Pronto, e a nossa ideia é que as pessoas fiquem juntas E deixarem as selfies, tão modernas Mas voltarem a ter a fotografia de família Obrigada Paula Por esta viagem E bem-vinda à Beira Baixa Obrigada Descubra a autenticidade da Beira Baixa Onde a história se entrelaça com a beleza natural Ofrecendo uma experiência única Desperte aos sentidos E alimenta a alma Desfrute da hospitalidade calorosa das pessoas da Beira Baixa Seja para caminhadas na serra Ou para relaxar junto ao rio Aqui encontrará a tranquilidade e a aventura que procura A Beira Baixa Onde nasce o sol E a felicidade